Hoje eu trago para o canal mais uma resenha E dessa vez vim da casa Ted Laptos O perfume que eu escolhi para te apresentar é esse aqui, White Soul Um perfume adorável, um perfume majestoso Uma fragrância deliciosa que vale muito a pena você conhecer, certo? A marca Ted Laptos é bem presente aqui no canal Você vai encontrar várias resenhas de fragrâncias dessa casa E hoje eu escolhi esse perfume para te apresentar porque Eu penso que é um perfume que pode agradar sim, certo? Apesar que quando ouvimos essa palavra Ted Laptos Já imaginamos esse perfume aqui Só que acredite, os perfumes são bem variados Você vai encontrar fragrâncias que vai trazer a tona realmente de aromas bem distintos Então vale a pena você conhecer, certo? Desmistifique essa ideia que Ted Laptos remete apenas a um único perfume Que não é assim Esse perfume, ele traz à tona aquela ideia de bebidas quentes próprias do inverno Saiu em 2010, é um oriental floral e a perfumista que assina A tona, aquela ideia de fragrâncias clássicas, elegantes, fragrâncias luxuosas e glamourosas É um perfume que realmente, ele revela um toque, digamos assim, de classe, de requinte bem líquido Só que acredite, ele é um perfume que se faz atual Uma fragrância que vai bem em momentos formais e informais Porém não em todas as estações É um perfume próprio para aqueles dias mais frios, aqueles dias amenos, aqueles dias, digamos assim, chuvosos Então inverno, outono Mas caso você queira usar no verão, pode Apenas ter a cautela, né, na quantidade de borrifadas Pois o perfume vai te incomodar sim Ele é um perfume que vai trazer à tona esse toque floral Mas também vai trazer à tona essa percepção atalcada Fixação, projeção É um perfume que na minha pele oferece uma boa fixação Passa um pouquinho das oito horas Oferece uma projeção moderada Em termos de uso, eu já ressaltei, não precisa repetir, né O aroma, uma fragrância quente, uma fragrância atalcada E vai trazer à tona também o poder floral Então se você gosta de perfumes que sigam esse caminho Esse perfume vai te agradar com certeza Notas de saída Tangerina, Targets, Ameixa e Damasco Notas de coração Flor de laranjeira africana, açafrão e heliotrópio E notas de base Lada no francês, âmbar, beijoim e fava tom O perfume é doce Só que é um doce bem equilibrado Bem comedido Nada extravagante Nada que remeta a fragrâncias gourmand Muito pelo contrário Só que nesse momento você percebe também Um toquezinho atalcado Que a fragrância já vai revelando logo nesse primeiro momento A fragrância vai ficando mais intensa Mais marcante Tudo isso por conta das especiarias e das resímas Então essas notas vai dar o perfume um toque balsâmico Ou seja, de quente, de doce ao mesmo tempo Porém eu ressalto É um perfume que está longe de remeter a fragrâncias gourmand Longe de remeter a fragrâncias açucaradas Ele é um perfume, como eu já falei anteriormente Mais floral E assim vai trazer um toquezinho atalcado É um perfume que vai te remeter a fragrâncias clássicas A fragrâncias, digamos assim, de época Só que ele se faz bem atual Então esse toque balsâmico Esse toque de, digamos assim, de flores Dá o perfume realmente uma percepção única e diferenciada Em termos de design, nós temos uma embalagem muito bonita Bem sofisticada Essa latinha aqui, na cor branca E aqui tem esse dourado, certo? White Sauté de Lápidos Dentro ele é assim, ó Ele tem um compartimentozinho para você encaixar a fragrância O perfume é esse aqui Ele traz essa tonalidade clara, né? Aqui tem o branco Tem esse tonzinho aqui de um creme Quase um dourado, na verdade O borrifador é branco E ele tem essa pedrinha aqui Esse extrace que dá todo o charme à fragrância O Katsou, ele é um perfume perfeito Para você que busca uma fragrância forte Intensa Mas ao mesmo tempo Traga um toque de romantismo De, digamos assim, de harmonia É um perfume suave Mas ao mesmo tempo forte Ele não é um perfume bobinho Ele não é um perfume, digamos assim Para adolescente Eu não vejo assim Eu vejo realmente esse perfume Para, assim, mulheres que gostam de fragrâncias Realmente, assim, impactantes Então, é um perfume Que eu acredito que vai causar realmente Uma certa estranheza Para quem não gosta de fragrâncias Um pouco diferenciadas Mas acredite, o aroma é bem original E eu acredito que vai te surpreender Tá bom? Mas, lógico Eu não recomendo você comprar as escuras Pois eu sei que a percepção é algo muito individual Então pode ser que você não goste da fragrância Antes vá uma perfumaria E sinta o perfume na tua pele Tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa resenha Deixa aí nos comentários Se você conhece esse perfume ou não Qual a tua percepção em relação à fragrância Tá bom? Se você for novo por aqui Se inscreva no canal Tem que gostar que isso ajuda muito na divulgação Então até o próximo vídeo Tchau Tchau